Da instalação do meu look de ano novo Olá anjos e anjas Bem-vindos de volta Aqui a este canal Que é só zoeira e esse é apenas o segundo vídeo Fico muito feliz que vocês gostaram Da make de natal Espero que vocês gostem também dessa make de ano novo Que vai ser mais drag Porque no natal a gente tem que ficar comportadinho Pra ficar em casa com a família No ano novo a gente pode se montar de drag Normalmente com os amigos A gente vai ralar no chão Então a gente vai fazer uma coisa mais ousada dessa vez No ano novo tem aquele rolê das cores A cor que você vai usar vai representar Ou você vai ter ali no ano seguinte Alguém parou pra prestar atenção Que tipo, não eu usei tal cor E meu ano foi repleto de tal coisa Essa make de natal vai ser um circo Porque eu quero usar várias cores Porque a gente tá precisando de várias coisas pro ano que vem Vocês podem ir trocando as cores que eu tô usando Por alguma outra cor que vocês querem Pode fazer louco, pode fazer o que você quiser 2019 é o ano que a gente vai poder fazer o que a gente quiser Os limites da lei Então vamos lá, vamos nos montar Começar com esse hidratante da Clinique E aí pra dar aquela segurada na maquiagem A gente vai usar um primer De controle de oleosidade também Pra dar uma reduzida nos poros Sempre focando na zona T De base, eu vou usar a Estudio Fix Fluid Vou usar a minha Beauty Blender úmida Hoje vamos ser drags Então vamos fazer aquele contorno E aquela iluminação Vou começar a usar nesse corretivo da Maquiai Camuflagem na cor Snow Com um pincel azul em língua de gato Também conhecido como pincel de corretivo Vou aplicando no centro do queixo Abaixo do nariz No arco do cupido No centro do nariz Sem descer muito Porque então o nariz fica caído E também Tem um triângulo Abaixo do olho Na olheira Antes de esfumar tudo Vou pegar esse corretivo Natura Aquarela Vou colocar dois pontinhos em cada olheira Desde quando eu falo orelha em vez de olheira Vou pegar minha Beauty Blender Para fazer o contorno Vou usar esse Camuflagem Creme da Maquiai Com um pincelzinho do Fiber Vou começar aqui No topo da orelha E vou trazer Em direção a um pouco A cima da boca Parando dois dedos antes E vou subir E preencher aqui Essa entrada Maravilhosa Fazendo como se fosse um C Com o restinho Que sobrou no pincel Eu vou contornar Aqui a mandíbula Só com o restinho Sem deixar muito forte Com um pincelzinho menor Vou usar Para contornar o nariz Levando em direção Ao início da sobrancelha E vou esfumar Esse contorno Finalizei meu contorno cremoso Eu sei que tá uma loucura Mas agora Precisamos selar Vou começar selando A parte de iluminação Com o pó translúcido Da Laura Mercier Usando essa esponjinha Fininha assim Eu vi como eu pós selar E vou selar Vou pegar meu pó MC42 Da Estúdio Fix Com o pincelzinho Chantrado arredondado Vou dando batidinhas Para selar Meu contorno Agora Para deixar de parecer Que tá uma loucura Meu rosto Eu vou pegar O pó Mineralize Light Plus Da MAC Com o pincelzinho fofinho E vou tirar Essas marcações Muito pesadas Dando batidinhas Para não correr o risco De você Arrastar nada Do lugar Agora que minha pele Tá feita Eu vou bater Um Fix Plus Para poder Voltar um pouco A umidade Ali da pele Porque a gente Secou tudo Agora eu vou fazer Minha sobrancelha Com essa Sombra Multi Marrom Tudo Da quem disse Berenice Com o pincel Chanfrado Se a sua sobrancelha Já for muito grossa Ou se você não quiser Que ela fique Tão marcada Como ela fica Com produtos em gel Você pode pintar ela Com sombra Também Igual eu fiz Na maquiagem de Natal E eu vou finalizar Minha sobrancelha Com o Beguile Da MAC Bom pessoal Tô aqui de volta Com esse olho feito Antes de começar A mostrar Como fazer esse olho Eu vou explicar Uma coisa Que me perguntaram Nos comentários Do vídeo do Natal Como é que faz Quando tem muita pele Abaixo do olho E aí eu vou mostrar Para vocês Que é a mesma lógica Do contorno Que a gente faz Na maquiagem Que é para dar Profundidade Para diminuir Então se a gente Quer afinar o rosto A gente escurece Essa parte aqui Para dar aquela entrada Então é a mesma lógica Eu fiz esse olho aqui Com essa parte escura Embaixo Grossa escura Embaixo E vocês conseguem E depois de ficar borrado Coloca um pouco do pó translúcido Deixa um pouco do pó translúcido Aqui E depois você só dá aquela espanada E sai a sombra Vou começar com a minha paleta Be Perfect Cosmetics Da Stacy Marie Com a sombra Foolish Já vamos começar Já vamos começar Já vamos começar usando Esse tom laranja E significa criatividade E ovadia Para dar um pique novo Estamos precisando E eu vou começar E sumando No canto externo Com o pincelzinho De sumar Arredondado Toda a metade externa Vai ser nossa primeira cor De transição Agora vou pegar Um pincel de sumar Um pouco menor Com a cor Guilty E sumar mais Para dentro dessa O rosa vai atrair amor Inclusive amor próprio Que está todo mundo precisando Vou voltar com o pincel Da cor anterior Para tirar a marcação Do rosa Vou usar agora O roxo A cor Wasted Com o pincel de sumar Ainda menor O roxo Ele vai trabalhar A espiritualidade Ele vai trazer Respostas Para o ano que segue Vai te ajudar A conseguir respostas Estou precisando De respostas Sendo que eu nem sei As perguntas ainda Sempre voltando Com o pincel anterior Para melhorar a transição Agora eu vou trazer até O preto Mais preto De todos os pretos Blackout Da Urban Decay Muita gente acha Que preto Significa coisa Muito pesada Na verdade O preto Ele vai significar Independência Tomada de decisões E dignidade Precisamos de independência No que vem Seja independência financeira Independência pessoal Independência profissional Que for E aí Para amenizar o preto Eu vou voltar Com o roxo Wasted Maquiagem Não vai e volta Louco Gente É isso mesmo Agora O primeiro pincel Eu vou até voltar Com um pouquinho Da minha sombra Alaranjada Meu coral Salmão Não sei Para reforçar A transição Agora que o nosso Esfumado Está trabalhado Vou usar a cor Queen Que é um dourado E vou colocar Na pálpebra móvel Até a metade Onde já vai ter Entrado um pouquinho Na nossa Esfumado Aí eu vou pegar Um pigmento dourado Que é um pigmento Assim E vou trabalhar Com ele Por cima Dessa sombra Dourada Que eu coloquei Para dar aquele Brilho extra Porque o dourado Não preciso nem explicar Dourado E amarelo Dinheiro Agora eu vou passar O delineador preto Para reforçar A ideia do preto Da independência Da dignidade Para quem já perdeu A sua Vou usar O delineador 7x7 Da Inglot Com pincel chanfrado E aqui no final Do olho Eu não vou puxar Aquele gatilho Eu vou deixar No final Da linha Dos cílios Depois eu vou voltar Com a minha sombra preta Vou pegar Esse pincel Arredondado Aqui E vou reforçar Esse final Pessoal Eu queria deixar Muito claro Que normalmente A gente faz Na maquiagem Ao mesmo tempo Nos dois horas Você vai trabalhando Um em um E ao mesmo tempo Trabalhando o outro Vou limpar Esse excesso Que caiu aqui Na parte de baixo Só com aquela esponjinha Ainda sujinha de pó Enquanto a minha cola De cílio Ainda está secando Para eu poder passar Vou pegar O meu delineador Mesmo que eu usei Na parte de cima E vou passar Na linha d'água Esse é um dos passos Que a noite Quando você vai chegar Em casa E tirar a maquiagem Você se arrepende Profundamente De ter feito Vou pegar Esse lápis Petro Blue Pearl Glide Da MAC E vou passar Rente a raiz dos cílios Na parte de baixo Percebam que eu não fui muito Até o final E nem cheguei muito Aqui na frente Vou pegar o pincelzinho Assim E vou esfumar Esse lápis E eu vou trabalhar Com o azul Porque o azul Vai trazer tranquilidade Poder de comunicação Bem-estar E paciência Paciência é a palavra chave Agora vou colar Meus cílios Segura uma pinça No meio dele Vem por cima Dos seus cílios Encaixa ali no meio Na linha do delineador Gruda no final Gruda no início A cola não pode Estar muito úmida E não pode Já estar muito seca Ela tem aquele ponto Ali exato Que ela vai grudar E não vai melar Nem ficar solta Agora com a cor Mood O mesmo pincel Que eu usei Para esfumar o lápis Eu vou esfumar Por cima dele Para selar esse lápis Venho com um pincelzinho De esfumar pequeno Com a cor Basic Para tirar essa marcação Forte do azul Fazer uma transição Eu falei que essa maquiagem Era um cerco Eu falei Vou usar essa cor Mint Para trazer um pouquinho De verde Verde vai significar Saúde Esperança Vou colocar no cantinho interno Juntando com o azul Venho agora Com a minha sombra preta Blackout Para esfumar A raiz dos cílios Muita coisa né Vocês perderam Muitos passos Podem ser pulados Vou usar a sombra Mooney Com o pincelzinho Para iluminar esse canto interno E vou subir ele Em cima daquela cor Esverdeada Que eu coloquei aqui No cantinho E o restinho Eu vou passar Abaixo da sobrancelha Máscara de cílios Para juntar o seu No postiço Eu falei Que ia ser um Natal drag Não falei Foi too much Too much Vou usar o blush Ginger Da MAC E cachou E cachou Vou fazer a iluminação Do rosto inteiro Com o iluminador dourado Porque vocês lembram O que é que dourado Significa? Exatamente Vou usar o iluminador Dessa paleta aqui Da Anastasia Beverly Hills Vou usar a cor Lira E a cor Eclipse Agora que eu estou iluminada Vou passar o meu batom E eu escolhi um batom rosa Sim Escolhi um batom bem rosa Quero muito focar no amor E eu vou usar esse Do Jean Batista Valle Era uma edição limitada Da MAC Pessoal É isso que eu tenho pra vocês Nessa make de ano novo Que pode ser usada Em qualquer outro momento Como sempre E se não der pra reproduzir Exatamente igual Vai adaptando É lógico que não vai sair igual A coisa que eu mais gosto Na maquiagem É que a gente tem a oportunidade De fazer várias coisas Com o que a gente tem Então eu encorajo vocês A experimentar E a treinar Pode até ser que não saia desse jeito Mas vai sair de um jeito Muito legal também O que importa é que você se divirta Fazendo maquiagem Maquiagem tem que ser uma diversão E não uma obrigação Por favor Deixem nos comentários Alguma ideia Alguma pergunta Algum questionamento O que vocês acham E eu foquei muito no rosa também Porque a gente está precisando Muito de amor E eu desejo que em 2019 Seja um ano de muito amor Muito, muito, muito amor Muita paz E muita felicidade Para todos nós E assim O dinheiro também não faz mal Não é mesmo? Um beijo para vocês Será que foi? Tchau 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 Tchau